Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez o vídeo é sobre criaturas lendárias no formato Pauper. Então eu separei aqui um top 30 de criaturas lendárias incomuns que elas poderiam receber downshift para virar comuns e ser válidas no formato Pauper. Lembrando aqui até para começar esse vídeo, avisar vocês para quem não está sabendo que atualmente no formato Pauper nós temos 12 criaturas lendárias que são válidas agora nesse momento e elas foram lançadas há muito tempo. Então são criaturas aqui de 1994, 1995, então são essas 12 as criaturas que nós temos, no caso aqui criaturas bem fracas como Ramírez de Pietro, Lady Orca. E é interessante ali, porque nenhuma dessas criaturas toma castdown, então se tu baixar por um acaso alguma dessas criaturas ela não vai tomar castdown, o que isso é algo interessante. Mas sempre que eu dou uma olhada aqui no Scryfall e eu faço uma lista aqui olhando as criaturas lendárias, até para quando eu vou dar uma olhada no Pauper Commander, para ver os comandantes que dá para utilizar no Pauper Commander, eu sempre fico muito, muito, muito impressionado com a quantidade de criaturas lendárias na raridade incomum que tem um Power Level muito da hora para o formato Pauper, inclusive cartas ali bem diferentes que tem efeitos únicos, que poderiam até criar decks próprios, decks únicos, por conta daquela carta específica. Então eu sempre fico muito impressionado e também por isso que eu fiz essa lista aí das 30 melhores criaturas. No total nós temos 235 criaturas lendárias, que são válidas, que são incomuns. Eu só peguei as incomuns, até se for ver ali raras, talvez tenha alguma outra que seja interessante, mas eu quis focar aqui nas 235 incomuns e fiz um top 30 com elas. Antes da gente ir para o top 30, eu quero só dar o recado aqui, que quem quiser ajudar o canal, nós temos o Apoia-se, que é o primeiro link na descrição. E aqui no Apoia-se, por planos super acessíveis de a partir de R$10, vocês têm muitas vantagens, né? Então tem sorteio, tem desconto, tem grupo do WhatsApp, tem análise do metagame Pauper todo mês, então vale muito a pena. Além de outras vantagens também, como mentoria, gameplays, né? Então fica aí a dica, clica no primeiro link na descrição e bora conhecer o Apoia-se do canal. Então, começando aqui com o trigésimo lugar, até uma coisa que eu acho interessante eu começar a falar antes de começar o top 30, é que vocês vão perceber que a maioria dessas criaturas, elas são multicoloridas. Eu acho que resolveria dois problemas, né? Eu acho que essa questão de ter criaturas lendárias é até um pouco polêmico ali, né? Porque criaturas lendárias não é para ser muito comum, né? Então seria meio, apesar de que já tem criaturas lendárias no formato, mas meio que tira um pouco, talvez, o flavor, a proposta. Mas seria interessante para jogar em volta de castdown, então tem que levar isso em mente. E uma outra coisa que eu gosto bastante das criaturas lendárias, como eu falei, a maioria delas são multicoloridas. E eu acho, uma coisa que o Pauper carece muito, 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 na minha opinião, é de cartas multicoloridas. O Pauper, ele tem muitas cartas de uma cor só, e eu acho que seria bem interessante ter mais cartas de duas cores, né? Como é o caso de várias dessa lista aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar aqui com o trigésimo lugar, nós temos Bruenor, Battlehammer, quatro humanas, uma vermelha e uma branca, duas e duas qualquer. Uma 5 barra 3, que toma raio, né? Por ser barra 3. É uma criatura lendária, Dwarf Warrior. E cada criatura que tu controla recebe mais dois, mais dois, para cada equipamento anexado. Então, por exemplo, aquele equipamento novo, que é o Bearbed Butterfist, que é duas manas por uma 3 barra 1, vai ficar uma 5 barra 1, sem fazer nada aqui, né? E além disso, tem uma outra habilidade, que tu pode pagar zero, ao invés de pagar o custo de equipar da primeira habilidade de equipamento que tu ativaria em cada turno. Então tu pode, o primeiro equipamento ali é de graça, é por conta da casa. Então eu acho que seria uma criatura bem interessante, não seria muito forte, eu acho, por custar 4 manas, mas faria ali um arquétipo de Boros e equipamentos, bem da hora ali, com essa habilidade ali do mais dois mais zero. Seria um Lorde incrível para um deck assim. Por isso que eu acho que esse tipo de carta seria muito da hora de ver no formato pálper, né? Então esse é o trigésimo lugar. Vigésimo nono lugar, Renata, Call to the Hunt, uma criatura encantamento lendária, do tipo demigode, 4 manas, 2 verdes e 2 coisquer, e tem poder igual a devoção ao verde. Então quanto mais devoção ao verde tiver, mais poder ela vai ter, e cada outra criatura que tu controla entra no campo com um marcador mais um mais um adicional. Então toda vez que tu baixar uma outra criatura, vai entrar ali com esse marcador já. Eu acho interessante por, apesar de ser 4 manas, consegue fazer com que ela tenha um poder muito alto, né? Então, sei lá, fica 6 barra 3, 7 barra 3, ela com o rancor tu dá atropelar e aumenta um de devoção também. Então seria bem interessante ali um monogreen devotion no formato pálper, né? Até tem o monogreen devotion do Pioneer, que não é tão legal de se enfrentar, mas eu acho que ali por 4 manas, eu acho que estaria de boa, né? Vão ter cartas bem mais fortes nessa lista, mas essa aqui é bem interessante ali também, e também morre pra Bolt, né? Por ter 3 de defesa. 28º lugar, Grunguli, The Generals. 3 manas, uma vermelha, uma verde e uma qualquer, é um goblin xamã, e cada outra criatura não humano que tu controla entra no campo com um marcador mais um mais um adicional. Essa daqui, ela possibilitaria uma forma alternativa de combar, alternativa ao First Day of Class, porque se tu tivesse o Putra de Goblin, o Skiric Prospector e o Grunguli, The Generals, tu conseguiria combar. Então seria uma forma de buscar, inclusive, com a Matrona Goblin, pra combar ali no Goblins Combo. Seria bem interessante, mas num Gru ali, talvez com essa temática ali de ter várias criaturas, e elas entrarem um pouco maiores, também poderia ser interessante, mas principalmente pro Goblins Combo, essa criatura seria bem da hora de se ver no formato. Próximo lugar, eu já me perdi aqui nas colocações, mas enfim, né? Killian Ink Duelist. Uma branca e uma preta, uma criatura lendária do tipo humano, Warlock. Tem habilidade de lifelink, ameaçar, e as mágicas que tu castam, que dão alvo em uma criatura, custam duas a menos para serem castadas. Então, por exemplo, um Cast Down, que custa uma preta e uma qualquer, vai custar só uma preta. Então vai reduzir sempre esse custo. Não reduz o custo de Journey, porque o Journey não é uma mágica que dá alvo em uma criatura, mas ela poderia reduzir o custo de alguma aura, que custe mana genérica também. Acho que seria bem interessante, até talvez num deck de portão ali, pelo lifelink, ameaçar, seria legal ali num BW Portões. Uma criatura sólida por conta própria, né? Bastante habilidades que talvez veria jogo. Então tá aí, né? Mais uma carta interessante. A próxima aqui, uma cartinha para o Monogreen Stomp, no caso é o Seerfaring, The Head Hammer. Duas verdes, 2 barra 2, criatura lendária do tipo humano, cavaleiro. Quando ataca, outra criatura atacante recebe mais x mais x, sendo x o poder de Seerfaring. Então, se tu colocar um rancor, por exemplo, no Seerfaring, tu tá batendo com uma criatura 4 barra 2 e atropelar, e tu dá mais 4 mais 4 para uma outra criatura atacante. Isso aí seria bem maneiro, né? Talvez até um pouquinho forte e tudo mais, mas não seria tão forte. Até o fato de ser lendária acaba equilibrando um pouco as coisas, porque tu só vai poder ter uma dela na mesa, né? Então até para a questão de deck building, tu não conseguiria usar 4 no deck. Tu teria que usar 3 ou 2, mas seria bem interessante ali para um Monogreen Stomp. Então ali, mais uma carta que eu queria ver no Pauper. A próxima é a Zadra, Zadda, Hydron, Grinder. 4 humanas, uma vermelha e 3 qualquer, é uma criatura lendária, Goblin aliado. 3 barra 3, e toda vez que tu casta uma instantânea ou feitiço dando alvo na Zadda, Hydron, Grinder, tu copia aquela mágica para cada outra criatura que tu controla, que tu poderia dar alvo com aquela mágica. E daí tu vai, né? Vai criar uma cópia. Vamos supor que tu faça a Zadra e faça a Mutagenic nela. Tu vai dar mais 2, mais 2 para todas as criaturas tuas por causa do mais 2, mais 2 do Mutagenic. Então ela vai fazer várias cópias daquela carta. Seria bem interessante, né? Porque seria um Goblin, um deck ali que faria várias fichas, talvez de Goblin, talvez não. Talvez com Battle Scritic, quem sabe? E tu teria que dar alvo na Zadda para copiar para todas as tuas criaturas. Seria bem interessante até. Se tu der o alvo com alguma mágica que compra a carta, tu copiaria aquela mágica e toda vez que ela resolvesse tu compraria muitas cartas nessa questão toda. Mas ainda assim eu acho que seria uma cartinha bem interessante de se ver ali no formato. A próxima que nós temos aqui é o Kanji Skywarden. Cinco manas, uma branca, uma azul e três qualquer é uma 3 barra 3 lendária do tipo pássaro mago. Com voar vigilância e quando ataca, as criaturas atacantes com voar recebem mais 2, mais 0 até o final do turno. E quando bloqueia, quando essa criatura bloqueia, as criaturas bloqueadoras com voar recebem mais 0, mais 2 até o final do turno. Então seria um Lorde para um deck de voar, né? Teria que ser um deck branco e azul, obviamente. Mas com o Battlescrete, claro que seria um pouco lento, porque tu faria o Battlescrete, depois tu faria o Kanji. E daí quando tu batesse, daria mais 2, mais 0 para tudo. Mas seria interessante de ver um Lorde para um deck de voar ali no formato Pauper, por isso que eu coloquei Kanji nessa lista. O próximo, mais uma criatura ali para um tribal ali de alguma coisa. No caso, um tribal de Saprófitas dessa vez, que é o Slimefoot da Stow Away. Uma preta, uma verde, uma qualquer, uma 2 barra 3 lendária do tipo fungo. E toda vez que uma Saprófita que tu controla morre, causa 1 de dano em cada oponente, tu ganha 1 de vida. E paga 4 manas e cria uma ficha de Saprófita 1 barra 1. Até acho meio problemático, porque essa habilidade de pagar 4 manas para criar uma ficha é muito fácil de combar com qualquer coisa que faz mana infinita. Mas seria interessante ali para um tribal de Saprófita, apesar de ter esse pé atrás ali dessa habilidade ali, que é muito fácil de fazer ficha na minha opinião. Mas seria legal ali de ver uma forma de ter um tribal de alguma coisa que a gente não está acostumado a ver no formato Pauper. No caso aqui, tribal de Saprófitas. A próxima carta é a Roshin Meander. 4 manas, 3 genéricas e uma que pode ser ou vermelha ou verde. É uma criatura lendária do tipo gigante xamã. 4 barra 4, vira e adiciona 4 manas em colores à tua reserva de mana. Tu só pode utilizar essas 4 manas para utilizar uma mágica que custe X, que tenha X no custo. Então ela seria talvez naqueles Trons, que tu tem vários Rolling Thunder, vários daqueles Tocha de Carvec, que são cartas que custam X, para poder dar bastante dano. Então tu viraria e tu já teria 4 manas ali para usar alguma dessas cartas. E é bem flexível ali, né? Porque é uma verde ou vermelha, então é bem fácil de castar num Tron, principalmente. E ela daria um gás ali para um Tron da vida. Seria bem interessante ali, por isso que eu coloquei ela também aqui na lista, Roshin Meanderer. A próxima é o Half Weatherlight Stalwart, uma branca e uma azul, por uma 1 barra 3, humano mago, lendária, obviamente. E toda vez que tu casta uma instantânea ou feitiço, tu pode virar duas criaturas desviradas que tu controla. Se tu fizer isso, compra uma carta. Então teria que ser um deck que faz bastante ficha e... Caramba, me enrolei um pouco. E que faz instantânea e feitiço também, que daí tu iria comprar bastante coisa. Talvez com o Raise the Alarm, que cria duas fichas e é uma instantânea. E além disso, tem uma outra habilidade, que tu paga 5 manas, duas brancas e três qualquer. E as criaturas que tu controla ganham mais um mais um e vigilância até o final do turno. Então seria uma forma também de finalizar o jogo. Seria boa ali com o Battle of the Creed também, quem sabe. Então seria interessante de ver essa carta ali no formato. A próxima, uma cartinha ali pro Elfos, né? Numa, Joraga, Chieftain. Três manas, uma verde, duas qualquer. É uma criatura lendária Elfo Guerreiro, 2 barra 2. E no início da fase de combate no turno, tu pode pagar XX. Então, se tu pagar duas, vai ser o X igual a 1. Se tu pagar quatro, vai ser o X igual a 2. E se tu fizer isso, tu distribui X marcadores mais um mais um em qualquer número de Elfos alvo. Então, quando tu tiver bastante mana sobrando da Priest of Titania, tu pode fazer um monte de mana e distribuir entre os teus Elfos. Isso seria bem interessante de se ver. Ela tem essa habilidade aqui de Comandante, Partner, mas é uma habilidade que não é o caso, né? Seria meio que irrelevante essa habilidade, é mais pelo primeiro efeito mesmo. Seria legal num tribal de Elfos, né? A próxima aqui, mais uma carta, né? Assim como a primeira da nossa lista, que foi o Bruenor, nós temos aqui o Rayav, outra carta que também seria pra um deck de equipamentos. Nesse caso, de equipamento ou de encantamentos também, né? De auras. Que é o Rayav Master Smith. Uma vermelha e uma branca, 2 barra 2, lendária, Dwarf Artificia. Toda vez que uma criatura que tu controla, que esteja encantada ou equipada a atacar, aquela criatura recebe Double Strike até o final do turno. Olha aí que interessante, né? Imagina que tu tem um monte de criatura ali equipada e bate com Double Strike com todas elas. É até meio forte ali por duas manas, mas seria interessante ali, né? Justamente pra fazer esse tipo de deck vingar ali no formato, né? De equipamento seria mais da hora, mas até de encantamentos também seria interessante de ver. Mas, né, claro que tem aquele potencial de talvez ser uma carta meio fortezinha, né? Mas, enfim. A próxima que nós temos aqui é o Groom, The Lonely King. É uma 6 manas, é uma criatura lendária do tipo Ape Warrior, 5 barra 5 com kicker 3. Então, tu pode pagar um adicional de 3 manas, que daí ela vai custar 9. E se ela tivesse do que cada, entra com 5 marcadores, mais um, mais um. E quando o Groom ataca sozinha, é a única criatura que tu pode atacar no turno, tu dobra o poder e a resistência dela até o final do turno. O que eu acho que seria bem interessante de ver é um deck com Groom e Rancor. Porque daí tu colocaria um Rancor e tu estaria batendo 14 barra 10, né? Claro, teria que bater sozinho e tudo mais. Tu pode até fazer Vines pra dar mais 4, mais 4. Mas seria interessante, ele é um deck que rampa. Em vez de rampar ali pra fazer Boring Party, rampa pra fazer o Groom e tenta finalizar com o Groom num ataque só. Seria legal de se ver. Próxima que nós temos aqui é a Kalan Reclusive Panther. Uma preta, uma vermelha é uma criatura lendária do tipo humano, elfo, bardo. Quando eu entro no campo, crio um tesouro. Já é interessante. E as outras criaturas... É, seria... Eu não sei se... Não, acho que não tem muito como combar ali com... Talvez com Familiars. Mas daí o Familiars é branco e o Ghostly Flicker é azul. Seria um 4-color pra combar ali com essa habilidade de entrar no campo. E as outras criaturas que tu controla entram no campo com um marcador mais um, mais um adicional pra cada tesouro que tu usou nessa criatura. Pra castar essa criatura. Então seria um deck ali bastante voltado pra tesouro, com Deadly Dispute, imagino com Shambling Ghast também, pra criar bastante tesouro e as criaturas que tu baixar entram com bastante marcador por conta própria. Seria interessante de ver, né? Uma criatura preta e vermelha. São cores legais e tudo mais de se jogar também e de pensar coisas nesse sentido. Mas é isso, né? Kalan, mais uma criatura aí na nossa lista de downshifts de criaturas lendárias. O próximo aqui é o Quend, Pride of Femerath. 4 manas, uma branca e 3 qualquer, um humano cavaleiro lendário, 2-2 com Double Strike. E as criaturas que tu controla com First Strike, com a iniciativa, ganham Double Strike, ganham ataque duplo. Então, basicamente, a ideia que essa carta proporciona é fazer um tribal de First Strike e quando tu baixa o Quend, vira tudo Double Strike. Seria interessante, né? Não sei o que a gente tem de First Strike ali no formato forte, mas com certeza ali daria pra montar um deckzinho da hora em volta dela. A próxima é o Jury Master of Revenue. Uma preta, uma vermelha, um humano xamã. Toda vez que tu sacrifica uma permanente, qualquer tipo de permanente, pode ser tesouro, terreno, tudo, criatura, coloca um marcador mais um mais um. Mas o interessante é que quando morre, causa dano igual ao seu poder em qualquer alvo. Então, ela seria ótima pra um hack dos aristocratas, porque tu vai sacrificando bastante coisa, vai aumentando, vai ser uma criatura grande, difícil de lidar, até por ser preta não tomaria Snuffout. E quando morrer, quando tu sacrificar, vai poder dar o alvo em alguma criatura ou no oponente. Então, seria bem forte ali pra um hack dos aristocratas. E é um deck que precisa, né? O hack dos aristocratas é um deck que... Poderia aparecer mais no formato Pauper. A próxima aqui é Shanna C6 Legacy. Uma verde, uma branca. É uma criatura lendária, é o humano guerreiro. Que não pode ser alvo de habilidades que os oponentes controlam. Ela não tem Hexproof. Parece que ela tem Hexproof, mas isso não é Hexproof. Porque Hexproof não deixa dar alvo de mágicas e habilidades. Aqui nesse caso é só habilidades. Então, por exemplo, pra vocês entenderem. Journey, quando tu vai fazer o Journey, tu tá dando o alvo do Journey a uma habilidade. Então, ela não tomaria Journey. Mas ela toma Castdown, toma Snuffout, toma Galvanic, né? O que for. E ela recebe mais um, mais um, pra cada criatura que tu controla. Então, seria pra um deck ali que tu vai abaixar um monte de ficha, um monte de criatura. E tu teria uma criatura grande ali pra bater. Interessante também que mesmo ela ficando grande, ela não tem atropelar, né? Não tem nem voar, alguma coisa nesse sentido, Life Link. Então, teria que montar de alguma maneira que tu ainda, ainda por cima, teria que ter bastante criatura na mesa. E teria que ter alguma forma de dar atropelar, ou, então, Life Link, ou o que tu quiser. Então, seria bem interessante ali pra um deck de Swarm de criaturas. A próxima é o Finn the Fang Bearer. Uma verde, uma qualquer. É um humano guerreiro. Um barra três com um Death Touch. E toda vez que uma criatura que tu controla com um Death Touch, causar dano de combate a um jogador. Aquele jogador recebe dois marcadores de Poison. Então, assim como aquela que a gente falou agora há pouco, que seria um tribal de iniciativa. Aqui, no caso do Finn the Fang Bearer, seria um tribal de Death Touch. Tu colocaria ela num deck com um monte de criatura com Death Touch. Aqueles escorpiões, sabe? Uma mana verde, um barra um Death Touch. E daí tu teria quatro cópias do Finn the Fang Bearer. Tentaria bater com todos esses bichos com Death Touch. Se o oponente quiser bloquear, vai morrer a criatura dele, porque a tua tem Death Touch. E se passar o dano, ganha dois marcadores de Poison. Então, seria um infect de criaturas com Death Touch. E eu acho que seria da hora. Sinceramente, eu acho que seria bem interessante de ver o Finn the Fang Bearer no Pauper. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu não quero dar spoiler. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, vamos para o décimo segundo lugar, em que nós temos Abomination of Llanowar. Uma preta, uma verde, uma qualquer, é uma criatura do tipo Elfo Horror, com Vigilância e Ameaçar. Então, são habilidades bem relevantes. E o Poder e Resistência é igual ao número de Elfos que tu controla, mais o número de Elfos no Cemitério. Então, daria uma outra dimensão ali para o Elfos. Faria com que o Elfos fosse um deck Golgari, né? E não um Monogreen ou Simic, como ele costuma ser. Mas seria um Golgari Elfos em que tu teria uma criatura enorme, né? Porque todos os Elfos que morreram vão aumentar o poder do Abomination of Llanowar. E também tem duas habilidades relevantes para atacar, né? Que é o Ameaçar e a Vigilância. Então, daria um outro ângulo de ataque, uma outra forma do Elfos jogar. E faria com que o Elfos também se protegesse um pouco melhor, quem sabe, do Snuff Out, né? Já que Snuff Out mata tudo, essa aqui não mataria. Então, seria legal de ver o Abomination of Llanowar. E também, obviamente, não toma Cast Down, né? Então, fica aí a dica. A próxima é o Danita Kapashen, Paragon. Três manas, uma branca e duas qualquer. Uma criatura bem simples, até. É um humano cavaleiro, 2 barra 2, com First Strike, Vigilância e Life Link. E as auras e equipamentos que tu castam custam uma a menos para castar. Isso não reduz o custo de equipada do equipamento, mas reduz o custo pro equipamento ser baixado. Então, né? Seria uma forma ali de as auras e equipamentos custarem menos. E tu poder equipar até na própria Danita, né? Porque ela tem um monte de habilidade relevante. E ela ficar grande e bater ali com First Strike, Vigilância. É, seria basicamente isso, né? Uma criatura até meio simples e tudo mais, mas seria interessante ali. Três manas, 2 barra 2, Danita Kapashen, Paragon. O próximo aqui, mais ou menos nessa mesma linha ali de criatura mais ou menos simples, cheia de habilidades, que talvez seria interessante de ver no formato. No caso, agora nós temos Wilson, Refined Grizzly. Duas manas, e essa daqui também é pro Stomp, tá? Assim como aquela outra que a gente trouxe na lista anteriormente. Também é pro Stomp. Uma verde, uma qualquer. É uma criatura lendária do tipo Urso Guerreiro. Ela não pode ser anulada. E eu acho que não tem tanta mágica assim que não pode ser anulada no Pauper. Eu acho que deve ter uma ou outra. Essa daqui seria mais uma, né? Nesse caso, nessa imaginação nossa. E ela tem Vigilância, Alcance e Atropelar. E o Ward 2. Então seria basicamente uma Tolarian Terror versão Urso 2 barra 2 pra um Stomp. Eu acho que seria da hora. Seria da hora ter um Urso. Até porque tu poderia usar o Savage Swipe, né? Que é aquela que dá mais dois, mais dois. E daí seria todo o flavor total, né? De tu dar mais dois, mais dois com o Savage Swipe pra um Urso, literalmente. Que inclusive tem Ward 2, então se protege muito bem. E seria mais ou menos essa a ideia ali pra um Monogreen Stomp. Talvez, talvez, quem sabe, essa carta não seja meio fortezinha demais, né? Até pelo Ward 2 e tudo mais, mas seria da hora. Seria da hora de ver o Wilson Refined Grizzly num Monogreen Stomp. E outra coisa que eu já mencionei antes, mas que eu acho que vale a pena mencionar também. O fato dela ser lendária, isso dá uma... Tira um pouco da força da carta. Porque tu não poderia usar, assim, quatro cópias e achar que tá de boa, sabe? Tu teria que usar três cópias. Porque se tu já tiver com uma na mesa e se tu comprar outra, essa outra vai ficar morta na mão. Então tem essa questão aí que acaba meio que deixando as coisas um pouco mais equilibradas. A próxima aqui, falando em criatura forte, essa daqui também ela é bem forte. É a Trelaçara Moon Dancer. Uma verde, uma branca, um elfo clérigo 2 barra 2. E toda vez que tu ganha vida, coloca um marcador mais um, mais um e faz vidência 1. Então seria basicamente aquele unicórnio lá que quando ganha vida coloca o marcador. Mas nesse caso, uma verde, uma branca. E ainda por cima, ainda faz vigilância, sabe? Seria bem bom, seria bem forte ali num Soul Sisters. Até meio forte demais, mas eu ainda assim acho que seria interessante ali. Coloquei na lista pra vocês, então... E outra coisa, né? Realmente essa questão ali de ser lendária dá uma atrapalhada ali porque, tá, tu vai usar quatro cópias dela e tudo mais, mas talvez as outras fiquem travadas na mão, quem sabe. A próxima que nós temos aqui é Eutropia, The Twice Favored. Uma verde, uma azul, uma qualquer. É um humano mago com habilidade de constelação. Então toda vez que um encantamento entra no campo sob seu controle, coloca um marcador mais um, mais um na criatura alvo e ela ganha voar até o final do turno. Eu achei ela bem interessante, né? Porque ela seria pra um deck de encantamentos, mas relativamente agro, porque dá esse mais um, mais um e esse voar. Então seria pra um deck que a gente não tá acostumado a ver no pauper de encantamentos meio mid-range, assim, mas agro, sabe? Seria bem legal de ver Eutropia, The Twice Favored. Talvez até não seria jogado num bunch auras, né? Com as criaturas com Hexproof, pra dar esse mais um, mais um e voar. Mas de qualquer maneira ali seria interessante. Ele toma remoção nela, não tem Hexproof por conta própria. E custa três manas, que é até um custo um pouco elevado, mas enfim. A próxima aqui seria um Lorde pra um deck de zumbi ou até mesmo pra um deck de criaturas nevadas, que é North Betrayed King. Cinco manas, uma azul, uma preta e três qualquer. Uma criatura lendária nevada, do tipo zumbi, mago. 4 barra 3. E as outras criaturas zumbi ou lendárias recebem mais um, mais um. Então por isso que é um Lorde. Ela vai aumentar o poder de todos os zumbis. E tem uma outra habilidade, que também é bem relevante, né? Que paga três nevadas e volta do cemitério para o campo virada. Então pra lidar com o Narf, teria que ser um Jornei, e teria que ser alguma coisa que exile. Porque senão vai ficar voltando ali sempre. E tem essa questão de ser um Lorde ali, né? Aumentar todos os zumbis e tu poder fazer um swarm de zumbis e bater com tudo ali com esse mais um, mais um. E é claro, né? O fato de custar cinco manas acaba fazendo com que seja equilibrada a carta ali no geral. E seria até interessante por poder colocar uma segunda cor nos zumbis que normalmente não tem, né? Apesar de que tem aquele zumbi novo, que é o... Não tão novo assim, que é o Chamberlain Guest, que cria tesouro. Então seria bem fácil ali de fazer essa mana azul com o tesouro. Mas seria legal de ver o Narf jogando ali no pauper. A próxima é a Elas Ilcor, Sadistic Pilgrim. Uma branca, uma preta. É uma Phyrexian Core Clérigo. 2 barra 2 com Death Touch. E toda vez que uma criatura entra no campo sob seu controle, ganha um de vida. Tu ganha um de vida. E toda vez que uma criatura que tu controla morre, cada oponente perde um de vida. Então ela é bem aquela questão ali da cor preta e branca, né? Tem a questão de Soul Sister, de ganhar vida. E quando uma criatura morre, os oponentes perdem um de vida. Então seria interessante ali nessa... Num deck BW ali, bem voltado pra criaturas entrando no campo, ganhando vida e morrendo pra drenar ali o oponente. Bem forte. E outra coisa, né? O fato de ser lendária também deixa equilibrado ali, porque tu só vai conseguir trigar essa habilidade. Só vai ter uma dela na mesa pra trigar essa habilidade. Isso pode ser bem relevante também. A próxima ali, esse aqui é o top 5 já. Estamos no top 5 das melhores cartas. Anax. Hardened in the Forge. Duas vermelhas e uma qualquer. Uma criatura encantamento. Do tipo demigode. E tem poder igual a sua devoção ao vermelho. Então ela pode ficar bem grande, né? Porque é X barra 3. Então pode ser 5 barra 3, 7 barra 3. E toda vez que Anax, outra criatura que tu controla morre, tu cria uma 1 barra 1. Vermelha Satir. Com essa habilidade, que ela não pode bloquear. E se a criatura que morrer tiver poder 4 ou maior, tu cria duas fichas ao invés disso. Seria legal pra um Monohead Devotion, né? Um Monohead Devotion. Tem até um custo um pouco elevado pra um deck vermelho de 3 manas, o que faz com que as coisas fiquem um pouco mais equilibradas. Não tem o Ember Cleave ali pra ter o combo ali do Anax Ember Cleave, né? Não tem, porque Ember Cleave é uma carta lendária. Mas, ainda assim, seria bem da hora ali de ver um deck vermelho mais voltado pra devoção. E não necessariamente tão agro, voltado pra matar com Bolt e Galvanic, como a gente tá acostumado a ver. A próxima aqui é o top 4. Nós temos Balmour, Battle Mage Captain. Uma azul e uma vermelha. É um pássaro mago. 1 barra 3 com voar. E toda vez que tu casta um instantâneo feitiço, as criaturas que tu controla recebem mais 1 mais 0 e atropelaram até o final do turno. Seria interessante, né? Porque tu teria que buildar ali de uma forma que teria que ter bastante criatura na mesa, mas que tu também usasse bastante instantâneo e feitiço, pra poder aproveitar bastante desse efeito. Numa criatura 1 barra 3 voar e tudo mais. Ela não aumenta a defesa, então ela fica um pouco mais frágil ali, a Bolt, a Galvanic. Isso é uma coisa positiva, até porque é um efeito bem forte. E por isso que eu acho que seria ali o quarto lugar na lista. É, o Adélis é bem parecido. Eu até deveria ter colocado um pouco mais pra trás ali, porque eu acho que o Balmour fica um pouco mais forte nesse tipo de efeito. Mas Adélis seria mais pra um tribal de magos. Uma azul, uma vermelha e uma qualquer. É um humano mago. Com voar e ímpeto. Então já entra batendo 2 barra 2. E quando tu casta um instantâneo feitiço, os magos que tu controla recebem mais um, mais um, até o final do turno. Então seria literalmente pra um tribal de magos, em que tu montaria de uma maneira pra poder se aproveitar bastante desse efeito. É bem legal que tem várias dessas lendárias, que elas basicamente criam um tribal diferente do que a gente tá acostumado a ver no Pauper, sabe? Tribal de mago, tribal de First Strike, tribal de Death Touch. Uma coisa bem louca, assim, bem fora da casa. Mas que eu acho que seria interessante, sabe? Me julguem. Enfim, vamos lá. Segundo lugar, Hamza. Guardian of Arashim. Seis manas, uma verde, uma branca e quatro qualquer. Elefante guerreiro, 5 barra 5. Custa uma a menos pra cada criatura que tu controla com o marcador mais um, mais um. Então se tu tiver quatro criaturas com o marcador mais um, mais um, ela vai custar uma verde e uma branca. E as mágicas de criatura que tu vai castar vão custar uma a menos pra cada criatura que tu controla com o marcador mais um, mais um. Então a ideia é bem simples, né? Tu ter um monte de criatura, um monte de marcador, e daí tu vai ter uma 5-5 ali que entra facilmente na mesa. E é isso. Não sei se seria tão forte, mas seria bem interessante ali de ver uma... Até acho bem da hora essa arte aqui, né? Mas seria interessante ali de ver uma criatura desse tipo ali. É um pouco difícil de fazer encaixar um deck assim, né? Porque tem que ter a criatura, tem que ter o marcador, não é tão fácil. Apesar de que tem várias criaturas que tem o marcador por conta própria, né? Mas eu acho que seria interessante de buildar algo nesse sentido. E agora, em primeiro lugar, nós temos Dina, Soul Steeper. Eu queria muito ver essa carta no pauper. É uma preta e uma verde, é uma druida dryad. E toda vez que tu ganha vida, cada oponente perde um ponto de vida. Ela é uma 1-3 e tem a habilidade de pagar uma mana e sacrificar uma outra criatura. E ela vai receber mais x mais 0, sendo x o poder da criatura sacrificada. Ela seria basicamente um maraude em Black Priest, né? Que custa 3 manas, é 3 barra 2. Mas nesse caso aqui seria uma criatura lendária. Custa uma menos. E toda vez que tu ganha vida, cada oponente perde um de vida. Ainda tem uma outra habilidade que pode ser relevante, né? Tu pode bater e sacrificar alguma coisa pra dar esse mais x mais 0. Bem legal, né? Então essa seria o primeiro lugar. O que vocês acharam aí da lista, pessoal? Tem muita criatura da hora, né? Até fica aí a dica, tá? Vou deixar esse link aqui dessas 235 cartas. E vocês deem uma olhada em todas as lendárias que poderiam ali, né? Em um mundo paralelo ali, mas em algum momento ali, sei lá. Em algum momento elas podem... Não sei quanto tempo, né? Mas enfim, né? Seria bom ali se... Várias dessas aí, eu ficaria muito animado mesmo se elas fossem pauper. Mas a gente sabe que isso é uma coisa difícil de acontecer, né? Mas quero saber a opinião de vocês também. Se vocês acham que não precisa de criatura lendária. Se vocês gostaram das criaturas que eu trouxe aqui. E é isso. Grande abraço, todo mundo. Até a próxima. E... Falou! E... Vamos lá.